Pelo rolo é na baixada, deixando o monte estirado Amanhã vai estar escrito, no jornal de São Gonçalo Chegou no outro dia, tava na primeira folha E o bode dos caribais só deram o tira queimar roupa Baixada é cruel, ele vai me dar o anel Baixada é cruel, ele vai me dar o anel Baixada é cruel, ele vai me dar o anel Baixada é cruel, vai ter que me dar o anel Tô no rolo é na baixada, deixando o monte estirado Amanhã vai estar escrito, no jornal de São Gonçalo Chegou no outro dia, tava na primeira folha E o bode dos caribais só deram o tira queimar roupa Baixada é cruel, ele vai me dar o anel Baixada é cruel, vai ter que me dar o anel Tô no rolo é na baixada, deixando o monte estirado Amanhã vai estar escrito, no jornal de São Gonçalo Chegou no outro dia, tava na primeira folha E o bode dos caribais só deram o tira queimar roupa E o bode dos caribais só deram o tira queimar Bode dos caribais só deram o tira queimar E o e oジ trão bode dos caribais só eu E oConf peace com ele vai con quedar E o foco Quantos caribais só E o